Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, siga a gente no Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo. E é isso aí pessoal, hoje vamos sair da rodoviária do Tietê em São Paulo e vamos até Piracicaba. Positiva? Então, uma boa viagem para todos e que Deus abençoe a nossa viagem. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.